Oi gente, tudo bem? Vou começar uma série de vídeos aqui no canal que vocês pediram para mostrar vários cantinhos aqui da minha casa Então eu resolvi fazer uma série, eu acho que o nome vai ser meu cantinho favorito, meu cantinho de ideias Vou deixar o nome por conta de vocês E por onde que eu vou começar o primeiro vídeo? Por essa linda parede de espelho que todo mundo pede para eu mostrar em detalhes Então vai ser o primeiro vídeo da série, tá bom? Então vamos lá começar E se você gostou, você dá aquele joinha, que eu acho que eu mereço, né? Se inscreve no canal se você não é inscrito Vamos lá? Eu pedi para vocês me darem sugestões de vídeo, vocês me pediram muito para mostrar a minha parede de espelho Então aqui estou eu Essa parede fica do lado da porta do meu quarto Uma parede branca, sem graça, sem nada E para quem me segue há mais tempo viu que eu já tinha colocado aqui um sisal com uma planta De vez em quando eu troco a planta, mas eu acho que essa está tão linda Que ela está ficando por aí E na parede eu fiz aquele jogo com espelhos Você poderia colocar quadro, pode colocar o que você quiser Eu quis colocar os espelhos E eu gosto muito de uma simetria O que é simetria? O que você colocar de um lado, você procura colocar de outro Não precisa ser exatamente coisas iguais Porque vocês estão vendo que esse espelho é de um jeito e esse é de outro Mas aqui tem um espelho e aqui tem outro Esse aqui que é diferente eu coloquei no meio E como esse trio são três espelhos diferentes O outro diferente eu coloquei embaixo E fez toda a diferença Todo mundo pede para ver essa parede de espelhos Então vamos falar dos espelhos Esse trio aqui eu comprei nessas lojas chinesas de R$1,99 Paguei R$39,90 nesse trio Comprei, acho que já tem uns dois ou três anos E esse lindo aqui do meio Comprei no Carrefour Tinha branco e preto No dia até fiquei em dúvida se eu compraria um só ou dois Mas falei, não, vou levar um qualquer coisa e depois eu compro outro E gostei, só um mesmo E resolvi fazer essa parede aí E eu acho que combinou muito com essa planta Quando eu coloco uma samambaia também fica bonito Se eu colocar uma orquídea fica bonito Eu acho que foi o conjunto dos espelhos que fez a diferença Eu também coloco de vez em quando um banquinho aqui embaixo Deixa eu mostrar para vocês Aí de vez em quando eu coloco esse banquinho Com planta ou não Olha só como é que fica lindo Deixa eu arredar aqui para mostrar direito Não sei se eu falei desse banco Gente, eu achei esse banco na rua Como assim, Heloísa? É, gente, achei na rua As pessoas têm mania de descartar tudo Tudo as pessoas jogam fora Eu achei Eu não lixei Não invernizei Não inserei Não fiz nada Porque eu gostei dele assim Com as marcas dele mesmo Eu só arrumei o assento Porque estava na madeira E eu quis colocar um fofinho aí Aí eu coloquei o enchimento E coloquei esse pano E ele ficou esse charme todo aí Aí quando a gente quer sentar A gente tira a planta e senta Então é isso, gente Que eu queria mostrar para vocês hoje A tão farlar da parede espelho E como que você pode usar aí na sua casa Você pode colocar espelho Quadro Banquinho Planta Pode fazer várias coisas Eu tenho aquela outra parede ali Que está aquele espelho Lindo também E eu vivo sempre mudando, gente Mas por enquanto essa parede Eu estou gostando tanto Que ainda não mudei, não Mas se eu cismar Eu tiro esses espelhos Coloco outras coisas aí Ou então eu posso deixar os espelhos E acrescentar mais alguma coisa Que tenha a ver Então não é difícil fazer Não precisa ser os mesmos espelhos Você pode comprar em lojas de 1,99 Gente, tem muito espelho bacana Tem os mais caros Mas tem muito espelho menor Mais em conta Então você pode comprar 2 de cada 3 de cada 1 de cada Fazer uma mistura E eu acho que o resultado final É surpreendente Não precisa ser igual De ninguém Você tem que ter uma ideia Da sua cabeça E aquilo ali É seu Você fez na sua casa Do seu jeito E do jeito que ficar Vai ficar bom Eu adoro essa parede Acho linda Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Vocês me pediram, né Pra mostrar em detalhes Então tá aí, ó A parede de espelho Falei onde que eu comprei E como que você colocou Com preguinho Eu já usei aquelas fitas Que vende pra você colocar espelho Quadro Que em casa não funcionou Porque a fita simplesmente Rancou um pedaço da parede Eu não gostei Eu prefiro preguinho Quando eu não quiser mais Eu tiro, tampo E tá tudo bem Então é isso, gente Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha atendido O pedido de vocês Tá bom? Se você gostou do meu canal E não for inscrito Quiser se inscrever Eu vou adorar ter você aqui Tá? Deixa um joinha aí pra mim E eu volto no próximo Tchau!